o Zaki quer ter uma cama móvel, onde ele vai ele leva a cama tchau, já vem, tá? não! bye bye! não! tá bom! fala meus brilhantes, e aí como é que vocês estão? pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, moro no Japão estou começando mais um vídeo aqui no meu canal sejam todos bem-vindos galera, eu tô de máscara porque o cafuncho, o pólen, tá muito forte esse ano e aí eu tô espirrando igual uma doida enfim, por isso que eu tô de máscara, tá? galera, eu vou gravar um vídeo pra vocês hoje tentando fazer um bolo na Air Fryer se vai dar certo? não sei só sei que eu vou lá no mercado agora comprar os ingredientes vamos acompanhar um pouquinho dessa minha aventura aqui pelo Japão hoje tá chovendo, galera já tô aqui dentro do carro vocês viram aí com o que é pra se despedir das crianças lá dentro agora é 11 horas e 11 minutos bora lá no mercado cheguei no mercado, gente, bora lá pegar os ingredientes e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Gente, só filmei mesmo a entrada para vocês no mercado, o mercado estava cheio, porque querendo ou não, hoje é o final de semana, aí o pessoal está tudo fazendo compra, aí eu comprei umas coisas aqui, quando chegar em casa eu mostro para vocês, e bora para casa, quando eu estava vindo eu vi um carro capotado, deixa eu ver se ele está aqui ainda, nessa rua aqui gente, capotou um carro, Deixa eu ver se já tiraram, está lá ainda, vou baixar aqui, está cheio de polícia, olha lá, capotado o carro ali, vocês conseguiram ver gente, tem um carro capotado ali, bora para casa, Gente, vou mostrar para vocês o que eu peguei, eu peguei suco de laranja, peguei ovo, peguei morango para as crianças, Carninha, carne moída, cenoura, cebola, frango, mais frango, peguei chocolate, óleo, brócolis, dois brócolis, mexerica, banana, tomate, e mais cebola, almoçinho pronto, carne moída com cenourinha, arrozinho, e saladinha com cebola, alface, tomatinho, e um ovinho para as crianças, que eu vou partir ele cozidinho, Vai ser o almoço, olha quem está vindo aí, quer comer, quer comer, salada, carne moída, arroz, o que você quer? Vai ficar com dor de barriga, menina, Gente, eu tirei um cochilo aqui depois do almoço, limpei uma cozinha e tal, eu dei uma cochilada aqui, ó, Olha o Zaque dormindo aqui, ó, porque ele não é bobo nem nada, está descansando, Lá está espatifada aqui no sofá aqui, assistindo o filminho, Bom, galerinha, vamos para o foco aqui, vai ser o nosso bolo que a gente vai fazer hoje, A principal hoje vai ser na Airfryer, a primeira vez que a gente vai usar ela para fazer bolo, Sempre faço frango, batata, coisa simples assim, né? E hoje a gente vai usar para fazer um bolo, vamos tentar, né? Bolo de o quê? Bolo de laranja, vamos usar aqui duas xícaras de farinha, dois ovos, açúcar, óleo e suco de laranja, esse de caixinha, tá? Mostrei para vocês no começo do vídeo aí na compra, bora lá, vamos fazer aqui? Vamos usar a bacia, como que chama esse negócio aqui? Fuá. Fuá. Você que vai mexer? Você não quer que eu mexa e você filme? Não, eu mexo e você filme. Ah, ele quer, ele quer mexer, gente, então tá. Isso. Gente, a nossa câmera está doidona, enfim, a gente colocou aqui, ó, os ovos, o açúcar, o óleo e o suco de laranja. Ainda tem. Olha lá, olha lá. O que que foi que quebrou, mano? Isso aqui? Você encaixou, senhora. Ah, sozinho encaixou. Não quebrou? Bora lá. Eu não sei o que tá acontecendo com a câmera, enfim. Não gravou aí, mas vamos mexer aqui agora, ó. Farinha vai colocar por último. Não vai leite, tá, gente? Pode colocar? Pode colocar. Farinha? Pode. Será que vai ficar bom, papai? O que que você acha? Com a sua experiência? Na airfare? Não sei. Primeira vez, hein? Primeira vez. O papai falou que é uma colherzona. Não precisa ser muito cheia, não. Sim? É. Olha lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Lembrando que é a primeira vez, somos inexperientes. Será que tá bom o papel? Não, não vai derramar não. Pode enfiar? Enfiar. Acho que tá bom assim, hein? Vamos ver aqui. Vou despejar aqui o bolo. Eu acho que tá muito baixo aqui, ó. Vai vazar ali, ó. Você não vai subir até ali, né? Pode despejar? Manda ver. Vamos ver como que vai ficar, né? Gente, decidi cortar um pouquinho o papel aqui, ó. Pra não atrapalhar nossos trabalhos. E é isso aí. Bora colocar o bolo lá dentro de novo agora pra ver o que que dá. Tá pesado, hein? Virar aí. Gente, o bolo tá cheirando queimado. Vou mostrar pra vocês aqui a realidade, como é que tá o negócio, ó. Eu tirei ele lá de dentro, porque eu acho que ele tá cru, ó, na parte de baixo. Em cima tá queimando. Eu tô pensando em virar ele. Vem aqui, amor, filmar pra mim. Tá cheirando queimado. Mas assou, amor. Assou, vem ver pra você ver. Ó. Ó. Olha a cara do papel. Eu não quero nem ver isso aí. Olha isso aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Fiei o papel. Tá assado, então? Tá assado. Vou virar ele pra assar em cima, embaixo. Não, mas você vai queimar do meio a parte de cima? Não. Com a baquinha. Tá bom? Assou? Olha aí. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o resultado do meu bolo. Depois de muitos anos, o bolo ficou pronto. Gente, lembrando que eu não fiz direto aqui, tá? Eu primeiro fiz aqui no papel, tá? Pra quem chegou de paraquedas aí. Agora eu vou desvirar ele aqui, tá? Tá bom. É só tirar esse queimadinho daqui. Vamos ver. É que eu comecei ele com fogo muito alto. Então, começa ele com fogo mais baixo. Fica essa dica aí. Nossa, você pegou um cascão aqui em cima mesmo, hein? Mas laçou, ó. Tá sequinho, ó. Tá fofinho, não tá, papai? Parece que tá. Hum? Olha aí. Olha aí, gente. Olha a formacinha, que linda. Ficou bem fofo, né? Ficou, não ficou? Ficou bonitinho, vê aí. Ficou fofo. Ai, que fofo. Olha aqui, ó. Ainda ficou crocante ainda embaixo, ó. Hum! Olha o fogo. Ó. Embaixo eu dei uma viradinha. Tá quente, tá? Vem lá e experimentar o bolo. Bolo de laranja. Falando nisso, ficou com gosto de laranja? Não. Não ficou, né? Nem um pouco. Não é que foi um copo. Mais de um copo de laranja. Pega, Lê. Tá quente, tá? Não ficou com gosto de laranja, não. Deixa eu ver. Tá comestível, tá gostoso. Vem. 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 Tá crocante. Tá crocante. Gente, ficou gostoso, hein? Hum! Pega, Lê. Pega. Nossa panelinha, como eu falei pra vocês, ela tá velhinha já, não tem aqui a temperatura marcando mais. Mas a gente começou com a temperatura muito alta. Então, o conselho é, vocês deixam aquecendo e tal, mas depois vocês diminuem a temperatura, tá? Pra ela ir assando devagarzinho e assando tudo por completo, né? Não ir queimando em cima igual queimou aqui, né? Mas ficou bom, gente, né? Aí, por baixo também, ó. Aqui pelo lado, aqui assim, ó. Ficou bem bonitinho, ó. Ficou feio, não. Tá? É só ir ganhando mais prática e, no fim, vai dar tudo certo. Na próxima vez, eu vou tentar fazer outro e eu vou filmar tudinho pra vocês. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui embaixo. Beijão. Bye, bye. E uma ótima semana pra todos vocês aí do outro lado. Fui.